Aqui é o acesso, o quintal, tem esse acesso aqui na lateral Como não está alugado, a gente está usando a área de serviço aqui à vontade Tem essa entrada pela escada Aqui a escada, essa é a sala Tem essa área de ventilação aqui Ela é isolada Ventilação O banheiro E aqui é a primeira sala Saindo da sala, tem esse primeiro cômodo aqui Seria o quarto, aí depende muito de quem aluga E define como vai ficar Ela é bem ventilada, tá? Com duas janelas Aqui dá para os fundos do lote E aqui a parte da frente Aqui na cozinha Aqui entrando na cozinha Tem essa janela Já vem com os armários, tá? E esse outro armário aqui no canto Tanque Preparação para a máquina de lavar também E aqui é a área para poder estender roupa, tá? Vou abrir Vou mostrar como é que funciona Para subir Abre a janela Isso daqui sai Então, você tem acesso aqui A essa área Para estender roupa Aqui é um tablado de madeira, tá? Você tem acesso aqui para estender roupa nesse local E tem a vista da rua Então, você vai ver